Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a ganhar o item da capa, ligue do mapa na descrição. Vocês vão começar aqui e vocês vão ter que vir nesses teleportes que tem né galera, um aqui, outro aqui e outro aqui, tá bom? E vocês tem que nesse teleporte completar basicamente os mini-jogos pessoal, porque cada teleporte desse né galera, você vai pro mini-jogo E nesse mini-jogo pessoal, você precisa encontrar né galera, um NPC que tá lá né galera, e aí vocês tem que encontrar 3 NPC, conversar com 3 NPC que é o mesmo em cada um desses portais Eu vou mostrar pra vocês a localização de cada um deles, tá bom pessoal? Então essa é uma missão que vai demorar né galera aí, alguns minutos pra você completar, tá bom? Então aqui, vamos nesse portal aqui né galera, vocês vão vir aqui, tá bom pessoal? E você vai né galera, teleportar pra uma outra parte Aparentemente pessoal, como eu tô em servidor VIP né galera, mesmo eu teleportando né, no caso eu caí em outro servidor né pessoal, aqui nesse aqui do mini-game né Em outro que eu fui né pessoal ali, que eu vou mostrar pra vocês, aparentemente né galera, sempre tá caindo em servidor VIP né pessoal também né Então aqui pessoal, pra você ganhar né galera, você tem que encontrar né pessoal, no caso você tem que encontrar o NPC que tá inspirado pelo mapa, tá bom pessoal? Então, bora aqui né pessoal, você vai usar aqui a paradinha, e conforme vocês vão andando pessoal aí pelo mapa, vocês vão encontrar né galera, o NPC Só que acontece pessoal, o NPC fica aparentemente sempre no final do mapa, então eu vou acelerar o vídeo agora pessoal, e na hora que eu encontrar esse NPC né pessoal, eu volto com o vídeo, tá bom pessoal? Então pessoal, encontrei aqui né pessoal, o NPC, como vocês podem ver, ali já tá o final, e aí vocês vem aqui, conversa com o NPC, conversando com o NPC né galera, vai contabilizar um aqui ó, como vocês podem ver Agora só falta dois né pessoal, então, já tô aqui no final né galera, vou finalizar pra vocês poderem ver né galera, aqui no canto mostra né galera, onde você tá né Chegando aqui né galera, você finaliza o game, tá bom pessoal? Mas você só precisa né galera, coletar aqui né galera, em cada um deles Agora, eu vou né galera aqui, sair né galera, pra ir pra um outro teleporte né pessoal, então pessoal, voltei aqui né pessoal, na plaquinha E aqui né galera, como vocês podem ver né galera, o próximo teleporte é aqui ó, que é aqui do canto né galera, como vocês podem ver É, eu tô em servidor VIP novamente né pessoal, o próximo teleporte é esse daqui Galera, é a mesma coisa do outro, você tem que completar aí no final, você vai encontrar né galera, o NPC, tá bom pessoal? Então né pessoal, eu vou acelerar o vídeo aqui, porque tem um caminho né pessoal, e esse caminho demora aí né pessoal, mais ou menos uns dois minutos pra completar, tá bom pessoal? E lembrando, usa servidor VIP né galera, que pode né galera, ajudar vocês, pra poder completar, alguma dessas né galera, missões, pra ganhar os itens, tá bom? Então aqui, eu vou pular aqui né pessoal, e aqui pessoal, como vocês podem ver, naquela lá né galera, eu caí né galera, em servidores né galera, público Mas nesse daqui pessoal, eu sempre caio né galera, em servidor que não tem ninguém, aparentemente tipo servidor VIP né pessoal Já testei várias vezes, e sempre que eu utilizei o servidor VIP, VIP teleporte aqui, eu sempre caí né galera, em servidor sem ninguém, tá bom? Então, se você quiser utilizar o servidor, vai facilitar você, tá bom? Então aqui pessoal, eu vou acelerar, porque né galera, tem esse caminho pra descer né pessoal, e o NPC fica bem aqui ó, tá bom pessoal? Então, esse caminho aqui né galera, você consegue ver por aqui Então, eu vou acelerar o vídeo agora, e na hora que eu tiver lá no final, eu mostro pra vocês, onde fica o NPC, tá bom? Pessoal, já tô aqui no final, como vocês podem ver, o final é bem aqui né pessoal, só que o NPC fica aqui ó, nesse canto aqui ó, tá bom? Aí vocês vem aqui né galera, conversa com o NPC né pessoal, e aí vocês vão né galera, contabilizar aqui dois ó, como vocês podem ver, já tem um dois né pessoal aqui ó Então, conversou com o NPC, contabilizou ali né galera, e você já pode né galera, vir aqui e finalizar né galera, o jogo, tá bom pessoal? Agora né pessoal, eu vou mostrar pra vocês, o próximo portal né pessoal, assim né galera, eu volto com o vídeo, quando eu tiver no próximo portal, tá bom? Então, pessoal, já tô aqui novamente no mapa, e o próximo teleporte fica aqui em cima nas escadas, como vocês podem ver, faça o mesmo caminho que eu né galera, pra encontrar né galera aí E a mesma coisa do outro pessoal né galera aí, você tem que encontrar um NPC né pessoal, esse seria o terceiro NPC, então né galera aí eu ganharia a conquista ao encontrar né galera, esse terceiro NPC Você sobe a escada aqui né pessoal, e vem aqui para o teleporte, como vocês podem ver, e espera um segundinho até teleportar né galera, pra parte né galera aí, onde vocês precisam encontrar o NPC Então né galera, vai começar aqui né pessoal, aparentemente o jogo né pessoal, esse aqui né galera, aparentemente esse minigame aqui é um pouquinho diferente, né, vou esperar aqui o tempozinho Então pessoal, vai começar aqui né galera, o minigame, como vocês podem ver, e pessoal, como só tem eu no servidor né galera aí, ali só tem o NPC né pessoal Então né galera, eu vou encontrar aqui o NPC, esse minigame aqui né pessoal, ele é diferente né pessoal aí, porém galera, é a mesma coisa né galera, você tem que encontrar o NPC Vamos ver então né galera, onde é que fica esse NPC aqui né galera, aqui galera, encontrei o NPC, então esse minigame aqui galera, é mais fácil ó O NPC número 3 fica aqui pessoal, como vocês podem ver, aí você conversa com ele né pessoal, e quando vocês completar os 3 né galera NPC, você vai ganhar né galera, a conquista e vai ganhar o item Tá bom pessoal, muito simples e fácil né galera, fez isso que eu mostrei no vídeo né, conversou com os 3 NPC, você vai né galera, ganhar a conquista e vai ganhar esse item aqui, muito simples e fácil Tá bom, então é isso Tá bom, então é isso